Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Não deixe de dar aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Sobre uma varia, não sou de nada Você tem um beijo que eu me venho Se eu me enxergar Porque você me faz sofrer Porque você não vai chorar Porque você me faz sofrer 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 Nossos corpos com ativos Suas dias de prazer, meu Deus Me abriu, 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 meu Deus Deus de amor, eu te amo, Senhor Deus de amor, eu te amo, Deus de amor Esqueci, agora se você é minha Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Só nós dois e nós um milho Testemunha para quem Nossos corpos não é de luz São barrilhos de prazer Amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Amor Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo